Uma New England IPA, feita na temperatura ambiente, com levedura Kvike, e só com malte viena e aveia. Roda a vinheta pra ver como é que ficou. Bem-vindos novamente ao canal Bertulhão. Finalmente, vou fazer um estilo de cerveja com um dos que eu mais gosto. É New England IPA, vulgar neipa. New England IPA é uma IPA um pouquinho com menos amargor, e com muito mais lupo de sabor e muito mais lupo de aroma. E onde é que ela surgiu? Em New England, nos Estados Unidos. Depois você pesquisa no Google, tá? E o que também diferencia? Os acréscimos de lupo na fervura não são feitos no início. Geralmente são feitos no final, quando desliga a fervura. E também até a técnica, quando você começa o resfriamento e interrompe, lá pelos 70 graus, e bota mais lupo, e deixa em difusão por uma meia hora. Isso também aumenta muito a quantidade de aroma na cerveja. Qual o diferencial da nossa neipa aqui do Bertulhão? Nossa neipa, ela vai ser feita com o que vai, e o que vai, e o que sabe como é que é. Ela tem o histórico de secar muito a cerveja. Ela é fermentada em temperatura ambiente, ela seca muito a cerveja, e as cervejas mais fortes geralmente ficam muito aguadas, muito sem graça. O pessoal tá reclamando demais. Mas não é isso, é falta de estratégia. Qual a nossa estratégia dessa nossa New England ali pra ficar boa? Primeiro, pra não ficar aguada, se ela vai secar muito, bota um malte especial. Um pouco melhor que só um malte pilsen, um malte base, ou um malte payway, a gente vai usar malte viena. Malte viena é um pouco mais encorpado que esses dois que eu falei. Vamos usar 80% de malte viena e 20% de alveia pra dar um corpo legal também, e uma retenção de espuma boa. A outra estratégia, qual será a outra estratégia? A gente vai fazer a mostura praticamente a 69 graus. Isso geralmente não se faz numa cerveja normal. Uma normal, eipa, neipa, apa, por quê? Porque essas cervejas são feitas pra serem secas, pra gente tomar bastante uma gole atrás do outro. Essas cervejas não são feitas pra ficar com gosto doce de açúcar, de álcool superior, que você toma assim, tipo como se fosse uma stout, uma imperial stout, aquele doce no final. A gente vai produzir muito açúcar superior, muita dextrina, a 69 graus. Pra levedura que vai, ela dá um jeito de secar bastante, mas no final vai ficar do jeito que a gente vai querer. Uma cerveja seca, leve, mas encorpada. As neipas são encorpadas. São um suco de lúpulo praticamente. Outra novidade que a gente vai fazer. Não vou fazer o overnight mesh dessa vez. Pra ver como é que faz um vídeo normal, com uma mostura normal. Como é que é a mostura normal? Você faz só uma hora e meia de mostura. E já faz a lavagem, faz a escoação, a lavagem, e vai pra fervura. De uma vez. Qual a desvantagem disso? A desvantagem disso é que é uma hora e meia a mais no dia que você vai trabalhar na cerveja. Se você fizer o overnight mesh, você faz a mostura de noite, deixa a noite toda. Quando você acorda, você já começa a fazer a lavagem, fazer a escoação e a fervura. Você economiza muito tempo no outro dia. Mas como houve reclamações da minha canguripa anterior, que talvez tenha um gosto de grão residual, um off-flavor chamado grainy, no caso justamente de ficar mais de duas horas em mostura, que é o caso do overnight mesh, né? A gente fica dez horas em mostura. Então eu vou fazer um procedimento normal pra ver se há alguma diferença também no gosto, se há alguma diferença no procedimento em si, né? Porque o overnight mesh é uma coisa meio diferente. Qual o outro diferencial dessa nossa receita? Nós vamos fermentar a temperatura ambiente. Lógico, né? Vamos usar a levedura que vaique. A levedura que vaique você deixa na temperatura ambiente. No nosso caso, a gente vai usar a Bio 4, que ela fermenta de 22 graus a 37 graus. Outra novidade nessa receita. Como a levedura que vaique, nós vamos inocular a levedura a 40 graus. O mostro a 40 graus Celsius. Por quê? Porque geralmente a gente inocula, se for uma EIL, 20, 26 graus, 29 graus. Depende da temperatura ambiente, né? Na uma EIL, não pode ter uma diferença a mais de 8 graus, entre a temperatura levedura e a temperatura ambiente. Mas no nosso caso aqui, como é? A levedura que vaique, vamos tacar ela a 40 graus, vamos estressar ela direito, vamos ver se ela já começa a trabalhar. Todo mundo tá fazendo isso e tá tendo bons resultados. Vamos ver se a gente vai ter também. Outra coisa, como uma New Ring lipa, ela tem que ser turva. Turva, 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 turva. Então a gente não vai usar o e-flock na fervura. Não vou usar a gelatina na clarificação. E vamos fazer apenas um dia de cold crash. Um dia de clarificação a frio. Um! Beleza? Então vamos pra receita agora. Mas antes, já vou adiantando que vai ter um evento que eu vou falar pra vocês depois da receita. Como sempre, tá acontecendo no nosso canal agora. Até depois! Tchau! 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 Pessoal, só um pouquinho, só um pouquinho, antes de fazer a prova da cerveja, antes de falar sobre se ficou bom ou se ficou ruim, eu quero falar sobre um evento que está virando moda aqui no meu canal, né? Vim falar sobre um evento que aconteceu, um Ilan Love Beer. Ilan Love Beer é uma cervejaria massa de Adasa Norte aqui de Brasília, do Distrito Federal. O Davi e a Ana são os proprietários Eles convidaram cervejeiros caseiros Pra fazer uma degustação geral lá Levar o barril E beber a cerveja dele também Participando no Open Bar, Open Tudo E foi muito legal Fiz um vídeo O meu colega José Serra também participou Com uma IPA com o tamarindo dele Que estava muito boa Estava melhor até que a minha Porque acabou primeiro, né? Em Virgínia Mas isso acontece, né? Mas, ó, minha cerveja estava muito boa O pessoal também detonou minha cerveja Não é porque era de graça, não Porque não podia tomar à vontade Era só 200ml por copo E foi muito bom Espero que vocês gostem Fiz fácil, vou fazer uma edição agora E a gente vê no final Pra avaliar a nossa New Indoor IPA com o Kvike Até mais! Cervejeiros caseiros excelentes É a melhor qualidade do Brasil Vem pra cá! Olha a prova do crime aqui, a prova do crime, ó E olha aqui, a 9B, olha quem está aqui Olha aqui, os dois irmãos aqui, caramba, vocês são gêmeos E aí pai, estou filmando aí, estão gostando? Estamos sim Ah, que legal! E aí galera, estou filmando aqui para o canal Eu sou o cervejeiro da 2 e o meu colega é o cervejeiro da 3 É de graça, né? Não sei se vocês já pegaram de graça E aí, gostaram da 2 e da 3? A 2 é minha, então eu não vou falar nada Então já pegaram a 3 também? Não, a 3 acabou Filho da mãe acabou? Não, não Mas a 2 é minha, você vai gostar muito bom Porra, sacanagem, a 3 está melhor então, você acabou primeiro? Eu sei quem fez A 2 foi eu, a 3 foi o serra, está sentado por aí A gente achava muito gostosa, assim É, encorpada, a cerveja é uma característica, eu vou lá É Um pouco adocicada, sabores especiais Valeu E aí galera, vamos filmar de novo vocês aqui, estou filmando de novo Vocês estão com medo? Não, não, calma Vocês estão procurados então, né? E ó, já aprovaram a 2 e a 3? Sim E gostaram? Excelente Boa Qual gostaram mais? A 3? Então, vou cortar vocês E aí, o que você achou dos cervejeiros caseiros aqui? Maravilha, maravilha, próxima vez, em vez de 2, vamos colocar 5, 6 aí Porra, massa Se der para fabricar tudo isso Se quiser, se cada um fabricar uma cerveja está valendo Olhando aqui Vida de quem, de quem, do Pertulhão É, é porque a 3 acabou, né? É Valeu, valeu demais E aí galera Aqui é para o canal E aí, e aí E aí, ó Esse aqui é um culpado e eu sou o outro Pertulhão, olha lá E aí Vamos fazer o que agora? Próximo evento Próximo evento, pai? Você gostou da 3? Da 2? Ótima Ah, eu também acho, viu? Não sei porquê As melhores cervejas da casa hoje são as nossas Eu também acho, não sei porquê Eu não sei porquê Ele conhece, ele conhece Não é mentira Não é mentira? Tomei a sua e tomei a do zero Boa Então, são as melhores As melhores da casa Não, mas fazer o que, né gente? Não, não quero falar Agora tem luz, ó Deu a luz em você Agora ficou melhor, hein? Ou não, não sei Olá, casal Beleza, estou filmando aqui Para o canal Vocês já provaram a de graça? Qual que é a 2? Acho que é a que sobrou, né? O que você achou? É boa? Ah, beleza Prova aí, prova aí Deixa eu ver Se não fizer careta, está boa Está boa? Ah, então não fiz careta Então, está bom Obrigado, viu? Vocês já provaram as gratuitas? Sim, sim E aí, o que vocês gostaram? Sim Vocês já provaram a 2 e a 3? Ah, sim Ah, sim Massa E qual que vocês gostaram mais? Espera aí New England New England? Ah, e você? Também Também? Você sabe quem fez? Não, não conheço Não? Sou eu Ah, por que fazer? Ó, primeira vez, hein? Que alguém gostar mais da minha Obrigado, viu? Esse aqui vai para o vídeo, viu? Continue, continue Obrigado Finalmente, pessoal Olha só aqui Vou pegar uma Neyplosion Olha que beleza Olha só Ó, apresentando agora Nova forma de mostrar a nossa cerveja Vai ser só em garrafa pet agora Garrafa de vidro Eu só vou mexer Quando der presente para alguém Que não precisa devolver Tá? Então, a Neyplosion Vocês viram que a gente usou O levador que vai Que fermentou Em temperatura ambiente Demorou Depois vou falar um pouco mais Vamos falar agora Do gosto E da aparência dela Será que fermenta nessas garrafinhas aqui? Será que fermenta? Vamos ver Ó, ouviram? Tá vendo? Vamos lá Fermenta, ouviu? Olha o cheiro aqui Cheiro de lupo Ó, a nossa Neyplosion Epa, com que vai aqui, gente Que maravilha, hein? Olha só Maravilha, hein? Eita Carbonatação Prime, né? Prime, ó Carbonata Essas garrafinhas, hein? Turva, né? Bem turva Vamos ver o aroma O aroma O aroma nos primeiros dias Estava bem Bem mais contundente Bem mais forte Essa aqui já tá com Duas semanas de idade Mais ou menos Essa aqui Vamos ver como é que tá o gosto O gosto tá bem Bem corpado Bem amargo Tá bem Bem amargo Pô, o estilo Vamos lá O que aconteceu aqui? Tive alguns problemas Nos processos Nos procedimentos Mas você vê Ficou muito amarga Nos primeiros dias Ela tava ótima Mas por que Que ela foi Amargando Com o tempo? Porque ela ficou Com muito lupo Em suspensão Esse lupo em suspensão Mesmo não estando Fervendo Mesmo não estando Em mosturação Ele é mágo Com o tempo Inclusive tem alguns Lupos em suspensão Aqui, ó Então primeira coisa Primeira dica Faça a clarificação De três dias mesmo Um dia Foi insuficiente Nesse caso Né? Tá com os lupos em suspensão Aqui, tá vendo? No evento Lá na Love Beer Vocês viram Que todo mundo gostou Eu também gostei demais Estava muito boa mesmo Mas é que lá Foi no barril Não foi na garrafa Né? O barril Todo O sedimento Sai primeiro Nos primeiros copos Depois Só vai saindo Coisa boa Né? Então Os primeiros copos Foi o que tomei Né? Pra ver se tava bom Já tinha achado bom Mas aí só ficou O filé lá pro pessoal O pessoal bebeu muito Bebeu O pessoal safado Terminou em três horas e meia Meu barril Não pode Não pode Meu colega acerta também Terminou antes Até ele Safado Então Olha lá O que que a gente vai falar Sobre isso aqui Primeira observação Sem fazer overnight mesh A eficiência caiu 9% Ou seja O overnight mesh Aumenta muito A eficiência Se você quer ter eficiência Sem se preocupar Com gosto de grão Ou grain Né? Você faça O overnight mesh Porque vai ter bastante eficiência Se você fizer só Uma hora e meia De mostro de benefício Caiu 9% de eficiência Não que 9% Nossa que diferença Geralmente faço 27 litros Fiz 25 Mas também é uma New England Lipa Ela tem muito mais Lúpulos Muito mais sedimentos Que absorvem água Né? Absorvem a cerveja O moço Outra coisa O granny Eu não senti Mas eu não tinha sentido Antes também Né? Ou seja Sabe que eu faço Mais overnight mesh Não faço Eu acho que eu vou voltar A fazer Viu? É A fermentação De levedura que vai A gente noculou ela A 40 graus Celsius O pessoal fala Que depois de algumas horas Já começa a fermentar Não sei o que A levedura que vai Que é o máximo Não sei o que A minha demorou 20 horas Para começar A fermentar E demorou a fermentação Demorou uns 6, 8 dias Não foi 2, 3 dias Que nem o pessoal Estava falando não Talvez eu tenha colocado Menos leveduras Né? Eu botei 2 pacotes e meio De levedura Bio 4 Para 27 litros De moço Eu acho que não foi Não foi suficiente Porque também não fez Atenuação completa Atenuou menos Do que eu esperava Então na próxima vez Eu vou usar 3 pacotes Como fizer 27 litros Outra coisa A lúpulagem a 70 graus Você A 70 graus Lá no respiramento Adiantou? Fez a diferença? Resposta curta Não Não fez Acho que para cervejeiro caseiro Você é perdido tempo Faz só quando Desliga Se você quiser fazer No fim da fervura Desliga só Quando você desliga A fervura mesmo Taca os lúpulos E depois a divisão Faz um dry hoping Tá bom Porque não fez diferença Ela ficou com muito cheiro No começo Muito, muito cheiro Muito cheiro bom Mas não foi os 70 graus Não Foi a quantidade De lúpulos De aroma Que a gente colocou A fermentação Variou Aqui em Brasília Estava variando De 29 35 graus Então a média Ficou em 30 32 Por isso que eu até estranhei Que demorou 8 dias A fermentação Achei estranho Então pessoal Faria essa receita de novo? Faria Mas ó Colocaria menos lúpulos Talvez tirasse a parte Do lúpulos de amargor Colocasse só a parte Lá no final Da fervura mesmo Não precisa colocar Lúpulos a 70 graus Coloque menos dry hope Também Eu fiz 7 gramas Por litro Faça 5 gramas Por litro Faça de uma vez Também E se você tiver Aquele hope bag De inox Aquele hope spider Use ele Porque ultimamente Eu tenho deixado Usar ele Tenho colocado Lúpulos direto Tem oxidado bastante A cerveja também Ela está um pouco oxidada Também Está menos oxidada Que a canguipa Anterior Mas ela está bem oxidadinha Depois de 2, 3 semanas Você começa a sentir Mas enfim Essa cerveja ficou perfeita Para os primeiros dias Aquele barril lá Da Love Beer Ficou massa Primeiro Agora vamos aos agradecimentos Agradeço ao pessoal Da Love Beer Agradeço a Ana O Davi Agradeço a todo mundo Que foi lá Agradeço ao meu colega José Serra Família dele O pessoal dele Que também participou Do evento Levou a cerveja dele Foi muito legal Foi um dia muito inesquecível Foi um dia de beberagem geral Todo mundo bebeu tudo De todo mundo No bom sentido E foi de meio dia Até as 9 horas da noite Obrigado a Love Beer Que vem próximos eventos O que mais? Depois vou lhe saber Agradeço a minha esposa Incrível Então é isso aí gente Saúde Vamos beber essa cerveja Meio amarga Ficou mais amarga Do que eu experimentava Do que eu esperava Mas é Cervejeiro caseiro Tem dessas né E tias Para todo mundo aí Tchau 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 Tchau